Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Eu venho mostrar aí pra vocês como fazer a substituição do O-Ring da bomba de giro Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral, daquele likezinho, podendo se inscrever no canal, agradeço muito Entendeu? Se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante Pra vocês receberem sempre as atualizações dos vídeos, vídeos do dia, né? Todo dia sai o vídeo, graças a Deus aí Seguinte, eu fiz aqui, isso aqui foi pedido um mecânico pra fazer a substituição do O-Ring Simples, só isso Ele retirou, ele falou que o O-Ring não estava gasto E ele colocou no local, só que ele pegou a peça que estava ali A peça é onde que trabalha o sistema do giro Ele botou ela invertido Aí beleza Eu fiz a substituição Eu fiz a... eu virei a peça O vídeo que eu fiz anterior virando a peça Só que esse vídeo aqui É mostrando como trocar o O-Ring Da tampa da bomba de giro Valeu galera? Porque não tinha feito a substituição Aí o patrão foi, comprou E eu irei fazer agora a substituição desse O-Ring Vou mostrar pra vocês Não é bicho de sete cabeças, é fácil Aqui você tem que ter... eu não tenho aqui na firma Engraçado né, nós trabalhamos com terraplanagem e não temos chave pesada É... o número da chave aqui Eu estou usando essa chave aqui, ó Chave inglesa O número da chave aqui Vou mostrar pra vocês, falar aqui É número... Trinta e seis Número trinta e seis Aqui a chave de boca é trinta e seis Pra soltar essa mangueira aqui Aqui É chave dezoito A dezessete não entrou Chave dezoito Ali Pra soltar essas duas mangueiras aqui São duas travinhas aqui Uma por cima e uma por baixo Com chave ali Você precisa utilizar oito Chave oito de ali Tá? E pra soltar os parafusos principais da tampa Que são esses grandões aqui, ó A chave dezessete Dezessete de ali Tá? E aqui você vai precisar de um cano Porque É... Bem pesado mesmo Pra afrouxar, tá? O aperto tem que ser bem Bem justo mesmo Valeu, galera? Aí eu vou fazer a retirada disso aqui E... Irei ter a tampa na mão Vou tirar ela E vou mostrar pra vocês O interior ali Como que É... É posicionado o anel Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí Mostrando pra vocês Um abraço Fala aí, galera Dando continuação Falando pra vocês aqui É... Depois de tudo frouxo, né? Retirei as mangueiras Aí depois a segunda etapa É afrouxar os parafusos Os quatro Dezessete Dezessete É... Chave dezessete de ali Depois de você Afrouxar os quatro parafusos Você bota a mão de um lado Outra do outro E... E... Ergue... Essa tampa Levanta essa tampa Que ela... Ela fica na pressão, né? Você dá uma forçadinha Pra um lado e pro outro Que ela sai Porque... É... Quando ela sair aqui, galera Pra vocês terem atenção Essas molinhas aqui, ó Elas caem, tá? Elas ficam tortas, ó Aí beleza Aí você vem Bota ela assim Procura ela um pouco Na posição Que ela tem uma posiçãozinha Elas ficam tudo Tudo iguais, ó As distâncias Olha lá como elas ficam Entendeu? Ela sempre tem uma posiçãozinha Pra casar Ela nunca fica fora Tá? E outra coisa Quando vocês abrirem essa tampa Tirar essa tampa aqui Onde fica as mangueiras Esse... Esse disco aqui, ó Ele vai tá virado assim Ele vai tá... Ele vai tá... A parte prata Pra cima Certo? E essa dourada aqui, ó É pra baixo Com esses rasgos Tá vendo essas valetinhas aqui, ó Aqui, aqui em cima, ó Todas esses... Essas passagens aqui A maioria, né É... Uma tem passagem aqui, ó Duas passagenszinhas Aí... Aqui não tem, ó Aí pula Aqui tem Entendeu? São quatro cortezinhos Que tem nessa chapa Aqui por dentro, tá? E a parte cromada É pra cima E a parte dourada É pra baixo Com esses cortes Ela tem que ser pra baixo Tá? Em sentido Aqui a passagem da bomba Pra quê? Pra na hora que você acionar O giro Essa parte cortada aqui Ela vai passar por esses furinhos E vai dar pressão Pra poder o óleo Circular E você girar pro lado direito Ou lado esquerdo Se você colocar Essa parte É... Prateada Prateada não Dourada, né? Essa parte dourada Pra cima O que que vai acontecer? Não vai dar passagem nenhuma Valeu, galera? Vai dar passagem nenhuma Ele tem que ser Colocado assim Pra baixo Valeu? E agora eu vou fazer A substituição do Do anel Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Essa parte aqui É o seguinte, ó Esse anel aqui É muito fácil de tirar Você pega uma Um pedacinho de arame Entendeu? Uma Uma faquinha Com a ponta fina Pra vocês retirarem ele aqui E Colocar o macio Entendeu? O novo Valeu, galera? Agora eu vou pegar A faquinha Pra fazer isso Daqui a pouquinho Eu volto aí Mostrando pra vocês Dando continuação ao vídeo Um abraço Fala aí, galera Eu voltando com o vídeo aí Eu vou mostrar Observação pra vocês aí Pra quem trabalha Com máquina Ou mecânica De equipamentos Seguinte, cara Olha a diferença Duo ring Original Olha o tamanho Desse aqui Por de dentro Olha a diferença Tem algum erro aí? Grotesco, né? Tem sim, cara Tem sim Esse de dentro aqui Foi o que foi colocado Tá? Foi o que foi colocado O original Comprado É esse aqui O que o cara fez? Ele falou que não tinha trocado Mas com certeza Ou ele trocou Ou já tava errado Já há muito tempo Olha o tamanho Conforme você estica O ring Estica a elasticidade dele Ele perde a vedação Ele perde a vedação Só uma dica pra vocês aí Quando vocês forem comprar Compre na medida Não compre menor Maior não dá Entendeu? Se vocês comprarem menor Esticar o ring O que que acontece Ele vai perder a vedação dele Porque ele tem uma barreira Que passa Da valeta, né? Pra poder fazer a vedação Corretamente Tá? Daí é só uma dica E outra coisa Eu tirei Igual eu falei pra vocês Eu tirei dali Essa pecinha aqui, ó Que eu mostrei Que tem uma valeta O que que vocês tem que fazer? Essa parte aqui, ó Que é a prateada Entendeu? Prateada Tem a dourada E a prateada A prateada Ela não tem corte Ela não tem corte O que que você vai fazer? Você vai limpar A superfície aqui Da tampa Ela é bom colocar na tampa Porque não tem apoio lá não, tá? O que segura ela aqui, ó Que regula ela São esses dois pinos, tá? Ó Esses dois pinos O que que você vai ter que fazer? Limpor a superfície ali Limpor a superfície aqui, ó Da peça Passa uma graxa, tá? Passa uma graxa Envolva ela numa graxa Na parte onde que vai ficar Pareada com isso aqui, ó Ficar pareada com isso aqui, tá? Ou vocês passam aqui na peça, ó Ou vocês passam Na tampa, tá? Ou na peça Ou na tampa Valeu, galera? Eu passei aqui, ó Passei bastante É o que que eu venho fazer Essa parte aqui É faceada com essa, ó Ela encaixa Ela tem um encaixe aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Os dois pinos de encaixe, ó Os dois pinos de encaixe Aqui e aqui, ó O que que vai acontecer? Essa vedação aqui Lá tá encaixadinho Esses cortes Eles ficam pra baixo Ali, ó Entendeu? Encaixado ali, tá? E o que que vai acontecer? Essa Essa graxa Ela faz Ela dar uma liga E ela segura Ela mantém a tampa aqui Enquanto a gente consegue Encaixar ela lá corretamente Valeu, galera? Agora eu vou colocar o O-ring Vou passar o A mão aqui úmida, né? De óleo no O-ring Passei já Tá? E vou Colocar ele na posição correta Tá? Mas igual eu falei pra vocês Não comprem O-ring Pequeno Tem que ser no tamanho correto Pra não ter esse tipo de problema Por isso que eu tava vendo Que ele não tava vedando Olha aqui, ó Você passa o dedo aqui Você sente o O-ring Aquele dali Menor Você passava o dedo Você não sentia Porque ele tava esticado E ele perdia A vedação total daqui Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Colocando a tampa, né? Vou colocar a tampa agora E vou apertar os quatro parafusos Os principais Da chave 17 de Allen Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí Com a tampa no lugar Um abraço, galera Daqui a pouquinho eu volto Fala aí, galera Vindo finalizando o vídeo aí Desculpa aí pelo barulho, tá? A FH já tá ligada Eu tô aqui dentro dela A máquina não é nova A gente faz o que, né? Tá funcionando Funcionando muito bem E não deixa na mão Valeu, galera? Mostrando pra vocês aí Vou ter que acelerar mais, ó Não tem vazamento Ó Vazamento nenhum na bomba Funcionando que é uma beleza Tá? O-ring Que tinha Tô girando aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Funcionando normalmente, né? O-ring que estava aqui Que tinha feito a substituição Era o-ring pequeno, galera O-ring pequeno Valeu? Conforme você estica ele O que que acontece? Ele perde a vedação, tá? Que ele estica E aquela berolinha dele Que fica ali Pra fazer a vedação Ela não funciona Valeu, galera? Vocês gostaram do vídeo aí? Podendo ajudar? Daquela moralzinha Entendeu? Podendo dar o seu like Aí eu agradeço muito Todo dia eu agradeço A todos os inscritos aí Todo mundo que comenta os vídeos Tá? Porque Pô, cara Se não fosse vocês O canal não estaria onde que está Com quase 5 mil inscritos É pouco Pra mim não é pouco não Pra mim é bom É bom porque É pra ver que O canal que é feito aí Pra ajudar o próximo Entendeu? Tirar dúvidas Ajudar Tá? Vocês gostaram E dá aquela moralzinha Compartilha com seus grupos de zap Facebook Instagram Podendo aí É... 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 Igual eu falo pra vocês sempre, né? Gostando do canal Se inscreva aí no canal Dá uma moralzinha aí Dá esse voto de confiança Tá? E não esqueça de assinar lá o sininho De notificações Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu? E não esqueça de assinar lá o sininho